Oi gente, hoje vou estar tentando pegar a roupa top criminal, eu quero muito ela, eu não queria pegar, tipo, se não vinha ela hoje, tudo bem que eu tento mais uma vez, mas eu só queria um projeto máscara, e um negócio aqui, então vamos que vamos, primeiro, ó, a prancha, prancha da hora, hein, olha, estamos tendo sorte, né, primeira vez na vida, e um azar, mas vamos que vamos, mais uma vez essa prancha, mais uma vez, e um ticket, já pegamos uma pedra, que é azar, temos mais duas, então gente, é a última vez aqui, vamos ver, Tivemos bem azar, hein, eu ganhei quantos? Dois, bora roletar, olha, que azar que eu tive, nossa gente, eu queria muito, ah, deixa eu ver se eu tenho um, deixa eu olhar pra trocar, não, então gente, esse foi o vídeo, é, falou, o 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